Que Honra Que Coisa Preciosa Estou Em Mim É Algo Inexplicável Pra Dizer Só Sei Que Quando Estou Em Tua Presença Cresce Muito Mais A Esperança De Te Contemplar Pra Te Dizer Que O Que É Tua Presença Em Meu Ser Que Honra É Te Chamar, Te Receber É Honra Que Honra Prazer É Te Abraçar E Te Sentir Prazer É Te Encontrar E Te Seguir Te Amo Te Amo Meu Senhor Que Coisa Preciosa Estou Em Mim É Algo Inexplicável Pra Dizer Só Sei Que Quando Estou Em Tua Presença Cresce Muito Mais A Esperança De Te Contemplar De Te Contemplar Pra Te Dizer Que Honra É Honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Meu Senhor Que honra a tua presença em meu ser Que honra a te chamar, te receber É honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Meu Senhor Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo